Suspeitos de matar treinador de futebol em Cariacica são presos. A dupla alegou que a vítima teria envolvimento com tráfico de drogas. Mas a polícia acredita que o treinador teria sido morto por engano. Dez assaltos todos os dias no mesmo bairro em Vila Velha. Os moradores de Ataíde estão bastante assustados. São tantos roubos que uma das ruas já ganhou o apelido de Rua do Ladrão. Gravidez precoce é discutida em salas de aula na Serra. O objetivo é conscientizar os estudantes. Em um ano, o número de adolescentes grávidas diminuiu no município. Iluminação nova num dos pontos turísticos mais importantes do estado. A vista do Convento da Penha está mais nítida de longe e os fiéis poderão fazer visitas durante a noite. E no quadro Nutri Dicas, a Gabi fala sobre os benefícios do açaí. Uma delícia que conquistou os capixabas. A gente volta daqui a pouquinho. Olá, boa tarde. Estão na cadeia os dois suspeitos de matar um treinador de futebol em Cariacica. Eles confessaram o crime. A polícia suspeita que a vítima foi morta por engano. Cleilton Santos Guimarães, de 19 anos, e Leandro Gódio, de 21, confessaram terem executado o professor de futebol Igor Brum na última terça-feira, no bairro Itacibá, em Cariacica. Cleiton Guimarães, conhecido como CL, foi quem atirou no treinador. Após denúncias anônimas, a polícia foi até o bairro Del Porto, também em Cariacica, para fazer buscas, quando encontraram a moto utilizada no crime, estacionada em frente a uma casa. Dentro do imóvel, estavam os dois acusados. Os acusados, nessa unidade, eles confessaram o crime, apontaram que mataram a vítima, contaram uma versão que, para a polícia, não é a versão que é a que consta na investigação. Para a polícia, os criminosos alegaram que Igor foi morto porque estaria fazendo tráfico de drogas em uma região proibida do bairro. Mas essa versão já foi descartada pelo delegado que comanda as investigações. A principal suspeita é que a vítima tenha sido morta por engano, ao ser confundida com um traficante de uma gangue rival. Hoje, a polícia trabalha com a versão de que a vítima foi confundida com uma pessoa, com um traficante rival, com uma pessoa que fazia parte do tráfico de drogas, da guerra de facções. Igor foi morto na última terça-feira com 11 tiros. Segundo a polícia, ele voltava de uma batalha de rap que acontecia na pracinha do bairro quando foi abordado pelos dois homens. Essas imagens mostram o momento em que os criminosos passam na rua em uma moto. Quem pilotava era Leandro. O requinte de crueldade chama a atenção da polícia. Clay Hilton chegou a recarregar a arma antes de efetuar mais disparos. Até agora, dez testemunhas já foram ouvidas. O inquérito ainda não foi finalizado. A polícia trabalha ainda com uma segunda hipótese, a de que Igor tenha sido vítima de um crime passional. A vítima estaria tendo envolvimento com uma mulher, e essa mulher, supostamente o companheiro dela, o marido dela, teria encomendado a morte do Igor, da vítima. Porém, esse fato, essa linha é uma linha em segundo plano que nós ainda temos que efetivamente investigar para chegar à conclusão. Insegurança e medo no bairro Ataíde, em Vila Velha. Na chamada Rua do Ladrão, são pelo menos dez assaltos todos os dias. Bairro Ataíde, em Vila Velha. As ruas ficam bem próximas da rodovia urbana mais movimentada da Grande Vitória, a rodovia Carlos Lindenberg. Moradores dos condomínios são alvos constantes de assaltos. O professor de maquiagem, por exemplo, de 37 anos, apanhou durante um assalto. Eu estava saindo para ir ao trabalho às seis e vinte da manhã, quando eu fui abordado com um puxão na minha mochila, e eu olhei lateral, ele já me deu uma coronhada, e ele já logo já subiu em cima de mim, anunciando um assalto, falando que era um assalto com uma pistola. O assalto aconteceu na rua Comendador e Nenê Vasconcelos. Dois dias antes, a vítima foi essa dona de casa, de 51 anos de idade. Aí chegou, perdeu, perdeu, aquele negócio, né? Perdeu, perdeu, né? Eu imediatamente botei a mão para cima e falei bem assim, eu não tenho nada. Ele rodou, rodou a bicicleta, botou a arma em cima da cabeça do meu cachorro. Aqui no bairro, qualquer pessoa que vire esta esquina passa a ser um potencial alvo de um assalto. Isso mesmo, pode ser morador, pode não ser. Tanto que quem vive por aqui, já trocou o nome dessa rua, viu? Ela não é mais conhecida como Comendador Irineu Vasconcelos, é conhecida como Rua do Ladrão. E a outra rua, que é paralela a essa aqui, passou a se chamar Rua do Assalto. Isso devido à quantidade de pessoas que já foram vítimas aqui. Uma simples caminhada, ir para o trabalho, de manhã, de tarde e de noite, não interessa. Passou por aqui, pode ser assaltada. Num mesmo dia, 13 de setembro, e em horários diferentes, o professor, de 35 anos, e a promotora de merchandising, de 32, foram assaltados. Ele veio na minha direção exatamente já para me assaltar, mas como passou um carro, ele disfarçou, deu a volta, esperou o carro passar e me abordou. Tirou a arma da cintura e falou, Você não está ouvindo não? É um assalto. Aí eu peguei a bolsa e entreguei a ele. O celular está aqui? Falei sim. Aí ele foi, pegou a bolsa e foi embora. Quando eu estava em frente ao condomínio de casa, ele me abordou, armado, já colocando revólver no meu rosto, e pedindo celular. E assim que eu peguei o celular, entreguei para ele, e fiquei parado. Ele falou que se eu olhasse para trás, ele ia me matar. O recorde já foi de seis assaltos em um único dia. O fato mais curioso aconteceu com a escrevente de 25 anos. Ela e a amiga foram assaltadas na mesma rua no início do mês. Na verdade, foram cobaias de um adolescente que, sob supervisão de um adulto, estava aprendendo a assaltar. Eles passavam a mão para ver se a gente tinha alguma coisa escondida no corpo, queria levar a mochila com as coisas que tinham. E sempre assim, todo o ato foi praticado pelo menor. O maior ficava sempre na bicicleta, só passando as orientações, falando, faz isso, faz aquilo. A dupla foi presa, mas o aprendiz de ladrão foi solto por ser um adolescente. Todas as vítimas já fizeram boletins de ocorrência, e o condomínio, inclusive, se reuniu com as autoridades que cuidam do assunto. Essa reunião tem cerca de dois meses que foi feita. Foi prometido um vídeo monitoramento para essa área aqui. Prometeram que colocaria um ônibus com segurança, num período para sanar, né? E, enfim, não fizeram nada do que prometeram. E desses dois meses para cá, dessa reunião, tem aumentado muitos assaltos. O que era um por semana, hoje virou três por dia. Então, a situação só tem piorado. Que coisa, né? A polícia militar disse que atua no enfrentamento da criminalidade em todas as comunidades, e pede que denúncias sejam feitas pelo 181. Um dos maiores símbolos religiosos está com nova iluminação. O sistema é mais econômico e destaca a beleza do Convento da Penha. Aos poucos, o povo foi chegando e aguardando para conhecer a nova iluminação do convento. A Márcia Neves chegou antes da abertura do portão e estava ansiosa pela novidade. Vou subir a pé, estou querendo ver a iluminação. Nunca subi à noite, tenho a curiosidade de ver a vista, que também é bonita, né? A gente vem, reza, passeia, olha a vista. É um programa completo. Dessa vez, os carros não puderam subir até o convento. Tudo para que os fiéis pudessem contemplar a beleza do caminho, que agora ficou bem mais iluminado. Muito legal, sempre é bom estar renovando, né? E a gente prestigiando Nossa Senhora da Penha, muito bom. No ano passado, quando nós viemos aqui, estava tudo escuro, né? Que teve oração aqui em cima. E agora está maravilhoso, não precisa ligar a lanterna do celular. Eu sempre torci para isso. Caminho de fé, de muita fé. A nova iluminação já é considerada um marco na história do local, inaugurado em 1558. Tratam-se de lâmpadas de LED, que têm uma luminosidade melhor e duram mais tempo. É um sonho antigo, que muitas pessoas acalentam, de transformar o convento, ou melhor, de oferecer ao convento uma iluminação digna dele. Que possam ser conhecidos os detalhes, que possam destacar a beleza arquitetônica. E a sua história, que é tão importante para nós todos. E antes das luzes se acenderem, a imagem de Nossa Senhora da Penha deixou o altar, na área externa. A pequena procissão era o prenúncio da tão esperada novidade. Foram seis meses de trabalho, tempo para pensar em cada detalhe dessa nova iluminação, que deixa o convento ainda mais nítido de longe. E aqui de perto é possível comprovar que a tecnologia não apenas melhora a qualidade da luz, como reforça a fé de um povo que tem um dos cartões postais mais bonitos do Brasil. A iluminação anterior oferecia uma visão do convento com luz chapada, é assim que os entendidos chamam. E hoje então ela pode ser com nuances diferentes, a pedra com cor de pedra, a mata com cor de mata, o telhado com cor de telhado. Então, a ser avistado de mais longe, o convento, na sua riqueza de detalhes. Luz que enobrece, que traz mais segurança, conforto e une um sistema moderno ao passado de histórias e de fé. Luz que enobrece, que traz mais segurança, conforto e une um sistema moderno ao passado de histórias e de fé. Estudantes da rede municipal da Serra estão recebendo orientações para evitar a gravidez precoce. No ventre de Vitória está Sofia. A gravidez seria um motivo somente para a felicidade, se não fosse um detalhe. A mãe tem apenas 13 anos. No começo eu não sabia, aí eu conversava bastante com a minha amiga, falava que minha menstruação não estava vindo, aí ela falava que era normal. Aí eu senti a minha pressão caindo. Aí minha mãe falou, Vitória, você está grávida? Eu falei, mãe, eu não sei. Aí ela veio aqui, me deu o teste, aí eu fiz. Aí depois ela falou, parabéns, Vitória. Aí tipo, eu chorei bastante, porque eu não sabia o que ia ser da minha vida, né? O pouco tempo em casa, por conta do trabalho, impossibilitou Ivanilda de conhecer por completo a filha. Ivanilda é mãe solteira, que tem Vitória e outros três filhos para sustentar. Aí para mim foi uma surpresa, sim. Mas eu fiquei muito feliz, nossa, minha alegria. O Brasil tem 68 bebês nascidos de mães adolescentes a cada mil meninas. O dado é da Organização Mundial da Saúde. O país tem o maior índice de gravidez precoce da América Latina. No Espírito Santo, a cada 20 grávidas, 4 são adolescentes. Mas dados indicam que estamos caminhando para a redução de casos de gravidez precoce. De 2015 a 2017, o Estado registrou uma queda no índice de gravidez durante a adolescência, de 16 para 14%. O município da Serra tem acompanhado esse ritmo. De 2016 a 2017, o município registrou uma redução de 15 para 13% no número de casos de gravidez durante a adolescência. Isso em um ano. A explicação está aqui. Diálogo. A conversa que deve começar em casa é reforçada aqui na escola. A gente faz um projeto para explicar sobre transformações do corpo, faz um projeto que explica sobre gravidez na adolescência, como prevenir, sobre métodos anticoncepcionais e doenças sexualmente transmissíveis. Como se prevenir de ter AIDS e relações sexuais e é bom porque a gente aprende mais sobre isso. Eu falo que o adolescente não está preparado nem psicologicamente, muito menos financeiramente e atrapalha o restante da vida deles todos, né? Porque muda os projetos de vida todos. Eles muitas vezes saem da escola, tem a questão da evasão escolar. A confiança em excesso fez com que Vitória e o namorado de 18 anos esquecessem do detalhe mais importante, a prevenção. Eu não sabia, né? O que fazer. E tipo, é coisa errada minha, não tem? Aí aconteceu isso, né? Agora, a família se prepara para receber Sofia. A dificuldade financeira é a principal barreira. Muitas vezes você só acha pessoas para criticar. Procura apoio de um, procura apoio de outro e é difícil. As palestras acontecem todas as quintas-feiras nas escolas da Rede Municipal. A gente faz um rápido intervalo e na volta tem as dicas da Gabi no quadro Nutri Dicas. É um minutinho só. O policial militar que deu um soco numa mulher durante uma abordagem foi expulso da PM. O despacho saiu no boletim geral da Polícia Militar do dia 27 de setembro. Nele são apresentados os argumentos que levaram a bem da disciplina excluir das fileiras da corporação o subtenente do Batalhão de Trânsito, Volmar Rodrigues. A decisão foi publicada cerca de dois anos e seis meses após o subtenente ter protagonizado um episódio aqui na Rodovia do Sol, bem exatamente ali, que acabou ganhando repercussão nacional. O subtenente abordou uma motociclista porque ela estava pilotando uma moto sem o uso do capacete. Só que durante a abordagem ele acabou agredindo a mulher com um soco, porque, segundo justificou, ela o teria desacatado. O motociclista filma a cena por achar curioso a mulher estar algemada à moto enquanto o policial analisa a documentação do veículo. O que ele não esperava era a reação do subtenente a seguir. Ele dá um soco na mulher e deixa quem está filmando chocado. O fato foi parar na corregedoria. Após dois anos e meio, o subtenente foi inocentado da acusação por ter algemado a mulher, mas foi considerado culpado da agressão pela atitude, ferir as normas, a imagem e a disciplina da polícia militar, ele foi expulso. O subtenente Volmar estava há 20 anos na corporação e, de acordo com este outro despacho, responde ainda a uma ação civil pela agressão. Cinco pessoas tiveram a prova do Detran cancelada pelo Detran após suposta fraude. Oito autoescolas já foram identificadas e estão respondendo a processos administrativos, que podem ter como penalidade o descredenciamento. Quando a corredoria concluir esse procedimento, muito provavelmente isso vai encaminhar para o descredenciamento cautelar. A fraude consiste em alterar o número de aulas que os alunos precisam para completar o curso. Assim, a presença era registrada, mas o futuro motorista não comparecia para aprender. O Detran chegou a cancelar o resultado da prova final de cinco jovens que fraudaram o processo. Nós identificamos cinco alunos que já haviam, inclusive, prestado a prova de direção no Detran e nós cancelamos a prova e remetemos esses alunos para refazer todo o procedimento. O Detran do Espírito Santo resolveu usar um novo sistema para impedir as fraudes, a telemetria. É uma câmera instalada dentro do veículo que tira fotos tanto do instrutor quanto do aluno durante as aulas de direção. Mas ainda assim, mesmo com essas fotos, o Detran descobriu que já deram um jeito de burlar esta fiscalização também. Em uma das fotos, é possível ver um aluno dormindo dentro do carro. Nesta outra, vemos um aluno assistindo séries no celular. Outra descoberta é de um instrutor que usou a mesma foto para tentar validar três aulas. A gente indica que só façam aulas nesses CFCs que constam na relação de credenciados com o Detran e que cobrem as 25 aulas, porque isso é um direito do aluno. Nos dias de calor, ele dá aquela refrescada, além de sustentar bastante. O açaí ganhou os corações capixabas e é uma ótima opção para o lanche. O açaí é fonte de carboidrato, fonte de fibras, né? Então, ele ajuda no controle da saciedade, então a gente fazer o consumo dele no lanche, né? Entre aquelas principais refeições. Por ser fonte de carboidrato também, ele é bem energético, né? Então, quando a gente dá aquela rebaixada no meio da tarde, no final do dia, a gente colocar uma porção de açaí. Ou até mesmo quem faz a prática de atividade física regular, né? Antes da atividade ou depois, para também dar todo aquele ápio. Mas atenção! É preciso ficar atento às condições de preparo e também com as combinações. Os acompanhamentos podem prejudicar o equilíbrio da fruta. O açaí, ele é uma fruta riquíssima em antioxidantes, não é rica em calorias, né? Mas, se a gente não tomar cuidado com os complementos, ele pode virar uma bomba calórica, aí levar ao ganho de peso, aumentar a circunferência abdominal e, principalmente, o percentual de gordura. Por isso, a gente tem que evitar aqueles complementos ricos em açúcares simples. Aquelas balas, o chocolate, o leite em pó de má qualidade. E dar preferência a alimentos que sejam mais nutritivos, né? Por exemplo, o mel, que é um excelente antioxidante, antibactericida. Colocar alguma fruta, granola, que também é rica em fibras. E sempre lembrando de uma gordura de boa qualidade, né? Como as castanhas, os amendoins, por exemplo. A fama do açaí é que ele prejudica na perda de peso. Mas, olha, sabendo preparar, é possível, sim, incluir a fruta no seu dia a dia e ainda perder alguns quilinhos. O açaí, ele não é calórico, né? Cerca de 100 ml dele tem média de 67, 70 calorias. E também, na hora que a gente vai escolher esse produto, evitar um produto que seja batido com açúcar, xarope de guaraná, por exemplo. Pegar um produto mais puro, né? Mais natural, pra gente conseguir bater aí a recomendação de vitaminas e minerais do organismo. E a gente pode preparar isso de várias formas. Com o leite na forma de vitamina, com o iogurte, quando a gente vai fazer o smoothie. E lembrando que o pessoal do Nordeste tem o hábito de consumir também o açaí, junto a preparações salgadas, né? Com carnes e pescados, por exemplo. Então, a variedade da gente estar utilizando o fruto açaí é muito rica. E por falar em Nordeste, um surto da doença de chagas no açaí, chamou a atenção para os cuidados no armazenamento da fruta. É preciso observar os padrões de fabricação e também de armazenamento. Quando o alimento entra em contato com as fezes de protozoários, e isso vai levar ao mal-estar, febre, diarreia, pode levar a constipação também. E as pessoas podem até ficar internadas por conta disso. Então, quando a gente vai fazer o consumo desse açaí, a gente tem que ficar bem atento à procedência desse produto, né? Se o local onde a gente vai estar comprando é um local bem higiênico, né? Que se preocupa com todas essas questões higiênico-sanitárias para a gente poder manter um consumo aí seguro do alimento. Então, prestando atenção às dicas, é só consumir com moderação. Lembrando que o excesso, né? Mesmo sendo saudável, pode sim levar ao ganho de peso, aumentar colesterol, aumentar a predisposição à diabetes. Então, o consumo tem que ser regular. No máximo, três a quatro vezes por semana, não mais de uma porção por dia. E não ultrapassando a média aí de 200, 300 ml por porção. E a gente fica por aqui, mas eu te espero logo mais no Tribuna Notícias, segunda edição, às 7h20 da noite. Uma ótima tarde para você. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti